Hey, morocodeiros, tudo bem? Do lado daí? Vamos ler juntos comigo um livro? Esse é o momento que eu faço uma proposta e vocês aceitam. Bora ler comigo The Beauty of Darkness, o terceiro livro da série Crônicas de Amor e Ode, da autora Mary E. Pearson. Sim, digam sim, vamos ler juntos! Yeah! Eu tô muito ansiosa pra ler esse livro e eu espero que vocês do lado daí também estejam. E esse é o momento que a gente vai participar junto, vai fazer uma leitura. Qual será o desfecho dessa série Meu Coração Palpita de Ansiedade? O livro foi lançado dia 29 de março, agorinha, e vai chegar logo mais em casa, então eu estou super ansiosa. O projeto terá início de leitura no dia 10 de abril e se encerrará no dia 28 de abril. Isso nós estamos falando somente da leitura, fechado? Então dá tempo de você comprar, dá tempo de chegar ainda, dá tempo de tudo, tá gente? Então dá tempo. Agora, se você não conseguir comprar ele no físico, você pode comprar ele digital e ler no seu iPad, no seu Kindle, no seu Kobo, enfim. O que você tiver aí. Durante essas três semanas de leitura, nós teremos três lives aqui no YouTube falando sobre o diário de leitura, a progressão da expectativa de leitura com o livro e tudo mais. A primeira live será no dia 15 de abril, ao meio-dia. A segunda live será no dia 22 de abril, também ao meio-dia. E a última live será no dia 29 de abril, também ao meio-dia. Pode ocorrer aí alguns atrasos no horário? Pode, porque se minha internet não colaborar, eu tenho que mudar um pouquinho os esquemas, certo? Mas esses avisos sobre mudanças de horário ou pra relembrar vocês da live, serão dados na fanpage do Borogodó Literário. Então o link está aqui na descrição, é só vocês me seguirem por lá, curtirem a fanpage que ficarão por dentro de todas as novidades do Borogodó Literário. Pra participar desse projeto, eu estou subindo uma hashtag chamada Borogodó Darkness. Então sempre que você publicar algo relacionado a essa ação, ou fizer algum vídeo, ou algum post nas redes sociais, utilize sempre a hashtag Borogodó Darkness. Como que você pode participar ativamente desse projeto? Comentando bastante nos vídeos que estão relacionados a essa ação. Então esse primeiro vídeo você tem que comentar, curtir. E nos outros três vídeos, que são os vídeos da live, das lives, você também tem que comentar. Além disso, você tem que compartilhar esse primeiro vídeo e os demais que virão aí, nas redes sociais, em qualquer rede social, utilizando, como eu falei, a hashtag Borogodó Darkness. Se você fizer isso e preencher o formulário que estará aqui embaixo na descrição, você já estará concorrendo e participando do projeto, logicamente. Nesse formulário que eu falei que vocês têm que preencher, vocês vão colocar o seu nome completo, o seu ID no YouTube, porque você tem que ser inscrito aqui no canal Borogodó Literário, o seu e-mail, o seu endereço, porque se você for o ganhador, eu tenho que saber o seu endereço pra enviar o brinde e o livro. Se inscrever na fanpage, que eu vou deixar aqui na descrição o link, como eu falei, e também me seguir lá no Insta. Ah, e a última coisa importante que vocês têm que colocar nesse formulário é o link da publicação, do compartilhamento desse vídeo aqui. Muito simples, muito rápido. Vem participar, vem. Mas quando eu falo concorrendo, estou falando de concorrer ao quê? Eu irei brindar essa pessoa que foi mais ativa com o livro The Heart of Breedtale e também um brinde temático aí que é especial, que vocês com certeza vão amar quando virem a fotinha. Eu irei disponibilizar essa foto desse brinde ao longo do projeto, então fiquem bem conectados e me sigam também lá no Instagram e no Insta Stories, que é arroba borogodó lit, porque eu vou divulgar tudo de novo na fanpage e no Insta. É isso, para vocês, eu estou bem ansiosa para essa ação. Vai ser a primeira vez que eu faço live aqui no YouTube, então vamos torcer para dar tudo certo, dedos cruzados. Eu espero que vocês compartilhem muito, que vocês participem, se envolvam, porque é um presente meu para vocês e um presente de vocês para mim e a gente continua se amando nesse universo dos livros. Ainda mais com um livro tão maravilhoso, que é assim, chave, e eu estou super ansiosa para ver como vai ser esse grande desfecho da série Crônicas de Amor e Ódio. A gente se vê em breve, com muito mais vídeo, muito mais amor. E, ah, estava esquecendo de falar, teremos vídeo no sábado. Ah, isso é diferente. Teremos um vídeo à parte nesse sábado, um vídeo especial, que vocês vão gostar, eu garanto. Então, me aguardem no sábado. Não sei o horário ainda, mas é no sábado. Beijinho e fui!